Eu vi a minha e falei... É bem estranho. A minha nossa fica muito legal. Nossa, é que agora eu acostumei já, mas eu não fazia canal por isso. Ai, olha, eu consigo ver ali. Eu consigo ver. Eu não sei ver a minha. É. Ah, tá ótimo. Aquela porta de vidro? É. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na Glambox de Janeiro, que chegou e tá incrível. Espero que vocês gostem. Gente, antes de mais nada, por favor, não reparem. Não estou no meu cenário, que eu gravo sempre. Não estou no meu quarto, meus quadrinhos não estão aqui atrás. Eu estou numa fazenda muito gostosa, fazenda da família. Bom, gente, a Glambox desse mês, ela veio com um tema tropical. E a caixinha tá super bonita, como vocês podem ver. Ela tá bem colorida. E a proposta foi mesmo de trazer produtos pra gente usar agora no verão. Pra variar, ela demorou muito pra chegar. Não vai parar, né? E aí, gente, uma coisa muito legal. Quando eu fui pegar a caixinha, porque eu fico sabendo por e-mail que ela tá chegando, né? Quando eu fui buscar na portaria, o porteiro me entregou uma caixa gigantesca. Aí eu falei, ué, será que eu fiz alguma troca pra esse mês? Eu não lembro, porque quando ela vem grande assim, é troca. Aí eu abri, e nunca tinha acontecido isso comigo, gente. Mas olha que legal, eu abri, tinha um produto fora da caixinha. E esse avisa que, ops, não coube na caixinha. Isso nunca tinha acontecido. Então eu achei muito legal, porque mesmo não cabendo na caixinha, eles fizeram questão de mandar todos os produtos que eles tinham separado pro meu perfil esse mês. Eu não lembro de ter recebido uma Glambox tão pesada. Então eu fiquei bem animada e tô louca pra mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Vamos começar? Gente, o produto que veio fora da caixinha foi esse aqui. É um kit desamarelador da Beauty Color. Diz que é uma aplicação única e que ele dá um resultado instantâneo em 10 minutos. E ele é pra tirar o efeito amarelo mesmo que a gente fica, como um matizador. Aqui vem uma água oxigenada, que ela dá... Você pode... tem 10 volumes. Ela tem 80 ml. Poloração matizadora também, 40 gramas. E aqui vem um creme de hidratação profunda, de 15 ml. Eu achei bem legal, porque é uma coisa que a gente precisa, né, quem tem cabelo loiro. Mas eu não sei, gente. Eu tenho um pouco de medo de arriscar essas coisas que eu não conheço. Então eu prefiro perguntar pra minha cabeleireira se eu posso usar, se ela indica pro meu cabelo e depois eu conto pra vocês. Agora vamos começar abrindo. E aí eu vou mostrar pra vocês um produto que eu fiquei muito feliz de ter recebido, que foi esse aqui, que é o shampoo. Que é o Super Bomba da Novex. Eu sou muito acostumada a usar esse shampoo. É um de shampoos que eu mais uso. Eu gosto demais dele, porque ele é pro cabelo crescer. Como vocês sabem, eu tô tentando deixar meu cabelo crescer. E o legal dele é que ele tem café e ele tem whey. Que são dois ingredientes super legais pra realmente quem quer deixar o cabelo crescer. Então eu já uso esse daqui. Eu fiquei muito feliz de receber, porque ele é uma amostrinha. Ele tem 100 ml. Então é legal que eu posso levar quando eu for viajar. Eu gostei muito. Foi um dos produtos que eu mais gostei de receber. É bom assim, né, quando a gente recebe a roupa, a gente já tem. E aí deixar o outro guardadinho de amostra. Então eu fiquei bem infeliz com esse daqui. Não sei se vocês lembram que eu contei pra vocês no último vídeo que eu gravei da Glambox de dezembro. Que a gente ia receber nesse mês uma surpresa da Palmolive. E aí eu recebi, tá aqui. Veio um sabonete líquido. Que é da linha Natureza Secreta. Esse aqui é de maracujá tropical. E ele vem com sementes naturais de fruta. Ele tem 250 ml e ele é full size. Achei super bonita a embalagem. O cheirinho é muito bom. Parece um sorvete de maracujá mousse. Muito gostoso. Eu adoro maracujá. Então eu fiquei muito feliz de ter recebido esse daqui. E eu também recebi dessa linha um sabonete. Sabonete de barra mesmo. Que tem 90 gramas. E ele é de açaí tropical. Tem gente que eu vi que recebeu esse aqui de açaí nessa versão de sabonete líquido. Mas entre açaí e maracujá, eu gosto mais de maracujá. Então eu fiquei feliz de ter recebido esse daqui. Daí, gente, veio também uma coisa que eu gostei muito. Que foi esse esmalte da Vult. Que é o esmalte lixia. Inclusive é o que eu estou na mão. Só pra vocês verem. Ele é bem bonito. Ele é um rosinha quase chegando no vermelho. Um coral um pouco mais forte. Eu gosto bastante. Eu acho que eu até já tinha passado essa cor antes. Eu lembro dela. Mas eu fiquei feliz de receber. E eu gosto muito dos produtos da Vult. Tanto de maquiagem quanto esmalte. Esmalte dura muito na minha unha. Então eu fiquei muito feliz. Vou colocar lá na minha coleção. E eu adorei a cor também. Eu gosto bastante dessa cor. Fica bem bonito na minha pele. Que é mais clara. Então eu fiquei muito feliz. Acho que esse daqui foi o produtinho que eu mais gostei de receber nesse mês. Aí, gente, veio também o protetor solar. Que é da Sun Lau. Eu acho que é assim que fala. Que ele tem o fator de proteção solar 30. Então eu gostei bastante. E ele pode ser usado tanto por uso adulto quanto infantil. Então esse aqui eu achei que eles acertaram bastante. Porque essa época de verão, né? Com esse calor que tá fazendo. A gente vai muito na praia. Vai muito na piscina. E a gente sabe bem que tem que passar um protetor solar. Então eu fiquei feliz. É uma marca nova. Eu não conheço. E tô bem feliz. Também quero testar e contar pra vocês. Também principalmente pra quem é branquinha como eu. Se ele resolve. Se ele dá conta do recado. Aí, gente, chegaram também essas duas amostrinhas da Monanche. Que é da linha SOS. É um firmador. Que ele restaura e estimula a produção natural de colágeno e elastina. E ele garante a pele firme. Em duas semanas ele também age contra a flacidez. Ou seja, ele é praticamente um milagre, né gente? Eu fiquei bem feliz. É um hidratante. Cada um deles tem 10ml. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ele vem assim nessa amostrinha. Eu já vi gente do grupo que eu tô no Facebook. Falar que ele é muito bom. Que inclusive já comprou a versão full size dele. Então eu tô bem ansiosa. Com bastante vontade de testar. Porque eu já cheguei naquela fase da vida. Que a gente quer tudo que combate a flacidez, né gente? Você começa a perceber que tudo que você falou que não ia acontecer, começa a acontecer. Então eu gostei bastante desse aqui também. E ele diz que ele nutre até a segunda camada da pele. Então é como eu falei pra vocês. É um milagre. Então eu tô doida pra testar e contar também pra vocês depois o que eu achei. Ele também, gente, esse kit clareador. Banho de lua gold. Que é da linha Lightner Gold da Klaas. Achei super legal. O pessoal tá falando também que ele é incrível. E ele tem ouro da Sibéria. Olha que chique. Gostei. E ele também é rico em ômega 3, 6 e vitamina E. Então ele também parece ser super legal. Bom, gente, ele veio super completo. Aqui tá a água oxigenada. Ela rende 30 volumes. E ela tem 60 ml. Vem vários sachezinhos. Vem um pó dourado, que é o pó descolorante. Vem um esfoliante. Uma loção iluminadora, que é o que é pra você passar depois do clareamento. E aqui vem uma parafina protetora. Ou seja, gente, ele é super completo mesmo. Só que como eu falei pra vocês, eu não tenho habilidade pra fazer essas coisas. A chance de eu manchar meu cabelo e de fazer alguma coisa errada é muito grande. Então eu também vou mostrar pra minha cabeleireira. Vou ver o que ela acha. Ver se ela me dá algumas dicas pra passar. Mas realmente parece ser muito bom. Então eu também fiquei feliz de receber. Aí, gente, chegou também esse... Eu não sei o que é esse produto. A gente tá rindo aqui porque eu não consegui entender direito o que ele é. Mas ele é da Keramax e ele é uma reconstrução capilar. Eu só não entendi se ele é um shampoo, se ele é uma máscara. As letrinhas aqui estão muito pequenas. Vocês sabem que eu não enxergo, que eu não consigo ler direito. Eu acho que é uma máscara. A minha avó tá aqui falando que é uma máscara. Eu acho que é uma máscara também. De qualquer forma, ele é um concentrado de queratina. Mais geleia real. Mais queratina, mais creatina. Ou seja, a fórmula tá boa. Deve ser bom também. E ele é pra reconstrução. Eu tô super precisando de uma reconstrução. Meu cabelo tá mega ressecado por causa do verão. Aí, gente, veio essa amostrinha que eu vi também todo mundo comentando. Que parece que é bem legal. Que é... Ela chama Boom. E ela é da Leeds Care. É uma máscara de tratamento cosmético. E é uma explosão de brilho banho de seda. E ela também garante aquele efeito famoso em 3 minutos. Eu adoro esses produtos que agem rápido porque eu não tenho muito tempo. Acho que ninguém tem muito tempo, né? Às vezes a gente fica lá com a máscara agindo por 15, 20 minutos. Mas toda hora olhando no relógio. Então, essas que agem em 3 minutos, 5 minutos, eu amo. Eu achei super bonitinho o pacotinho da amostra. Olha, bem coloridinho. Deve ser bom. Depois eu conto pra vocês também o que eu achei. E aí, gente, pra fechar, veio essa amostrinha do perfume da Shakira, que é o Dance. Olha, gente. Aí você olha pra Shakira aqui e dá até uma raivinha, né? Você fala, ô mulher bonita, né? Por que eu não nasci assim? Mas ele é super bonito. Esse aqui é um frasquinho normal. Olha, dele é super bonito. É como se fosse o corpo dela, né? Ah, é bem gostoso, gente. Bem fresquinho. Bem gostoso mesmo. Não é muito doce. É bem na medida certa. Esses perfumes também são bem legais pra levar na bolsa. Eu gosto sempre de receber, então fiquei bem feliz também. Bom, gente, essa daqui foi a minha caixinha da Glambox desse mês de janeiro. Eu achei ela bem bonita, como eu falei pra vocês. Também adorei receber produtos a mais que não couberam na caixinha. Achei legal o cuidado que eles tiveram de colocar por cima pra não estragar a caixa. Só que eu achei que não foi muito pro verão. Achei que teve coisas que a gente usa em qualquer época do ano que é bom. Eu achei que veio bastante variedade de produtos e eu tô super ansiosa pra caixinha de fevereiro que eu ainda não posso contar pra vocês, que eu quero fazer surpresa. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tô super ansiosa, o pessoal tá enlouquecido. E vai ter uma surpresa bem legal, eu sei que vocês vão gostar. Então fiquem de olho que logo mais eu mostro pra vocês. Bom, gente, essa foi a minha caixinha de janeiro da Glambox. Se você gostou do vídeo, aproveita pra deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho pra ativar as notificações, que assim você vai ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo. Aqui tem muitas novidades do universo feminino, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu fico por aqui. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Ai, acabou. Meu microfone morreu. Pode bater e falar? Pode. Pode bater e falar?